Olá pessoal, seja bem-vindo na aula de hoje do curso italiano para o brasileiro. Hoje nós estamos no Parque da Independência, em São Paulo. Vamos ver no parque que coisa a gente acha para fazer uma boa tradução para você hoje. Vamos? Vamos! Pessoal, agora vamos começar a aula de hoje. Esta que nós estamos caminando, este piso, este piso se chama, traduzido em italiano, pavimento. Esta que nós vemos é a sombra de mim. Em italiano, a sombra, se diz, l'ombra. L'ombra. Tá? Agora, isto que está na frente, este piso com a luz, este em italiano se fala lampione. Estas que estão em cima do lampião, estas câmeras, em italiano se chama telecâmera. Tá? Vamos aqui e a gente vê que está este junto de planta. Este, em italiano, se chama cespuglio. Tem vários cespuglio. Mais que um, se fala cespugli. Tá? Aqui nós temos um albre. Albre. Traduzido em italiano, se chama álbero. Álbero. Ok? Se vamos ver no fundo, onde está passando toda aquela pessoa, que tem várias situações lugares de comida, de coisas assim. Onde está passando toda aquela pessoa? Não sei se aqui dá pra ver. Comunque tem vários lugares de comida, artigianato, as coisas. Que para nós se chamam, se pode chamar chioschi, chiosco, traduzido em italiano. Ou pequenas capanhas. Capanhas. Pode ser uma ou outra. Normalmente, mas, se usa o termine chiosco, traduzido em italiano. Tá? Depois deste, nós vamos ver aqui. Os contenitoris de lixo. Se dizem, contenitoris per l'immondizia. Tá? Continuando a nossa passeata neste parque, a gente encontra as flores. Vários flores boisinhas. Muito lindas da ver, tá? Estas flores, em italiano, se dizem fiore. Mais que um plural, fiore. Tá? Esta aqui, que nós chamamos grama, em italiano, se chama erba. 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 A nossa grama. Aqui, não sei se dá pra sentir, tem uma orquestra que está tocando. Não sei se dá pra escutar, mas é bonitinha como música. Então, aqui nós temos, se você vê na frente, embaixo de dois algos, você olha uma cara, um rosto. Esta cara, este rosto, em italiano, se chama volto. Se chama volto. Tá. Na frente deste volto. Esta, uma construção. Um palácio. Tá. E no tal. In italiano, se diz, palácio. Continuamos assim, continuando a nossa caminhada. A gente encontra pela frente, te uma escada. na escada em italiano se fala escala tá agora vamos abrir atorno da gente temos várias pessoas traduzido em italiano se diz que tem várias pessoas que mais persona é uma pessoa né e mais o que mais a gente pode ver caminando na nossa caminata no parque a gente é assim que vamos aqui estas que estão escritas em cima isso aqui não pise no canteros não schiaccia traduzido em italiano nell'orto non pisar no canteros e não schiaccia l'orto não schiaccia l'erba mais ou menos traduzido no italiano tá aqui caminando no parque é lindo demais pessoal tem um tempo fabuloso aqui vamos lembrar que neste palácio real temos várias janelas que em italiano traduzido são várias finestras aqui perto da erva se encontra esta em italiano se diz barricada quando está dentro la spiante se chama barricada perto do é uma proteção dicemos ok este sacco preto do liscio este sacco preto do liscio podemos traduzir o preto como sacco nero sacco preto sacco nero traduzido aqui vamos continuar a caminando e a gente acha uma bicicleta traduzido em italiano bicicleta se diz bicicleta ok pessoal vou aprofitar vou aprofitar di este meraviglioso tempo para continuar esta caminata all'interno do parque e por enquanto a nossa aula pequena acaba hoje acaba agora acaba agora disculpa di hoje acaba agora per enquanto pra nós pra hoje é tudo a gente vai se vendo próxima vez em outra situação diferente aqui por enquanto hoje em são paulo manda um abraço a toda a galera que está me seguindo nessas aulas e até logo até a próxima vai amigos tchau tchau tchau